A Lentejana e Amorosa Com quadras das mais formosas Cantemos a desgarrada A Lentejana e Amorosa O A Lentejana e Amorosa Plantado de flores vistosas Do mal me quer ao jasmin A Lentejana e Amorosa O A Lentejana e Amorosa Suas canções dolorosas Para cantar a despedida A Lentejana e Amorosa A Lentejana e Amorosa O A Lentejana e Amorosa As cantigas e as mulheres É bom que sejam mimosas Para ficarem no sentido A Lentejana e Amorosa A Lentejana e Amorosa